Olá, hoje é um dia importante porque a Qualcomm lançou novos chips. Também vamos falar de controlar eletrodomésticos como o Cyclops e de novos teclados para a Xbox One. Bem-vindos à Zoam News. Começando por hardware, para aqueles que estavam a pensar Ah e tal, a Apple fez o 5S com 64 bits, agora todos os equipamentos de alta gama vão fazer o mesmo. Enganem-se, porque a Qualcomm não anunciou, mas lançou o seu primeiro System on Chip de 64 bits direcionado para telemóveis de baixa gama. O Snapdragon 410 tem 28 nanopros e tem o GPU Adreno 306, suportará câmeras de até 13 megapixels e telemóveis com triple SIM. Só a título de curiosidade, o chip A7 presente no iPhone 5S custa 19 dólares à Apple. Nos discos regis, a Samsung anunciou a sua nova série 840M SATA, que deve aguentar com discos SSD até 1TB, com velocidades de 540 e 520 MB por segundo a ler e escrever, mas não disse quando os vai lançar ou quanto vão custar. Aparentemente, alguns na Universidade da Califórnia em Berkeley há muita gente viciada em X-Man, ao ponto de programarem para o Google Glass uma aplicação que nos deixa controlar os nossos eletrodomésticos. Basicamente, existirá um receptor XB Wi-Fi e infravermentes ligado a cada eletrodoméstico, e outro ligado ao nosso Google Glass. Quando olhamos para o objeto, isto assente-se e podemos até escolher especificamente quando estão muitos objetos juntos que objeto queremos controlar. O Glass liga-se automaticamente e, dependendo do eletrodoméstico, dá-nos uma série de controlos possíveis. Isto quer dizer que, basicamente, um dia vamos poder apagar a luz com os óculos, pausar um vídeo na televisão com os óculos, e vai dar às vezes à expressão Tira-me aí um café que eu não trouxe os óculos. Só antes de passarmos para a software, James Pryor, o gestor de análises de CPUs e GPUs da AMD, disse que o slide que foi lançado na internet não é real e os CPUs da AMD vão se manter com o Vichera 32 nanómetros e com a Sagama FX no próximo ano de 2014. Passando para a software, este verão a Google mostrou o VP9 e o WebM, que ajuda a poupar tráfego quando vemos vídeos online. E mantém a qualidade de vídeo também. E a Mozilla lançou uma nova versão do Firefox que vai passar a suportar este codec nas suas próximas versões. Esta atualização também inclui a funcionalidade que apenas carrega os plugins quando clicamos numa zona de o site que o inclua. O que aumenta a segurança quando temos algum plugin desatualizado, mas que vai fazer permitir todos os plugins antes de serem iniciados, tal como acontece agora em sites com cookies. Para quem tem o Galaxy S3, a Samsung lançou outra vez uma versão corrigida do Android 4.3, que já não deve dar grandes quedas de bateria, não deve fazer com que os displays deixem de funcionar, ou mesmo não deve transformar os nossos telemóveis em pisa-papéis, que são os problemas que a atualização anterior tinha. Antes de gaming, pensem nisto. Sabiam que houve um senhor que, por 450 libras, comprou uma Xbox One impressa num papel? E sabiam que, se este senhor tivesse sido mais perspicaz, poderia ter ido a tropicalprice.com e ter comprado este papel por talvez 350 libras? Ou mesmo 350 euros? Porque em tropicalprice pode-se comparar o preço nas lojas Amazon à nossa volta. Vão a tropicalprice.com e começam já a comprar Xbox de papel. Saltando para gaming, o conhecido FPS Doom fez 20 anos e para a cultura geral, durante 3 anos os FPS não eram chamados FPSs, mas eram chamados clones do Doom. Só em 1996 é que o termo First Person Shooter começou a ser usado e o Doom Clone desapareceu oficialmente em 1998. Os jogadores de Battlefield já vão ter menos desculpas para esmurrar o teclado, porque a DICE mostrou uma lista com os 22 bugs mais frequentes. Alguns bugs que ainda estão sendo investigados são os que fazem-nos fazer spawn debaixo da terra, miras desaparecem, a impossibilidade de se juntar a uma fila ao entrar em jogos para consolas, e um bug onde o jogador vê um objeto completo e o outro jogador vê o mesmo objeto destruído. Só para vocês, hoje foi mostrada a capa oficial de Metal Gear Solid V para Xbox 360. E tem o Snake, o nome do jogo, e não um, mas dois helicópteros. E na Playstation, a Sony disse-nos que a sua consola aumentou o tráfego de tweets em 10%, fazendo com que 100 mil novos utilizadores tenham registrado na plataforma, fazendo um total de 700 mil canais que podemos ver em todas as plataformas. Para a Xbox One também há notícias, e a expressão DDTC pode voltar a ser utilizada, depois de que a Kronos Max ter sido lançada. O Kronos Max permite a qualquer um ligar à Xbox One, um teclado, um rápido, ou mesmo um comando da Wii ou da PlayStation 4 à nossa consola. E tem o preço de 59 dólares. Para os utilizadores que já tinham a Kronos Max para a outra consola, vai ser lançada uma atualização que adiciona a compatibilidade com a Xbox One. Para fechar, aqueles que têm uma 3DS podem agora usufruir do update que tínhamos falado há uns episódios atrás, que unam as contas entre a Wii U e a 3DS, e traz também o Mi-verse à consola. E por hoje é tudo. Eu sou o Xol, e vocês tiveram casual. E com uma mesa.